ATM Olá, bebê, como estás? Enviei-te aí 10 paus. É só tirar uns milho, dar eu teu namoradinho para tomar umas cervejas. Também precisa de mimos. Aqui é o namorado dela. Peço para falar com ela urgentemente. Essa não me deu nada até agora. Quer minha parte, tio? Vanessa? Vanessa? Sim, amor. Afinal, o que é compromisso entre duas pessoas? O que é teu não é meu? Claro, vida. Por quê? Então, aprenda a dividir as coisas. Está aqui o teu telefone. Resolve o meu assunto e deixe de ser egoísta. Eu quero minha parte, tio. Eu quero me honrar com o meu dinheiro. Pessoa grande. Esse jovem, espá. Estamos a gerir. Trabalhem e vão gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.